Vou fazer uma receitinha bem rápida pra vocês Uma medida de leite Duas medidas de leite Aqui eu tenho três ovos E uma colherzinha de amido de milho Uma xícara de chocolate em pó Eu não enchi muito a xícara, olha Deixei ela assim, faltando um pouco pra encher Porque eu tô usando chocolate mesmo É esse chocolate em pó aqui solúvel Dessa marca Então ele é fortezinho Então eu não vou colocar muito cheio não Pra não ficar muito forte Vamos colocar assim A gente tá aí, bati por aproximadamente um minuto e meio Agora eu vou pegar aqui Uma medidazinha de água E vou colocar na minha panela elétrica Aqui eu já tenho uma cor montada com manteiga Então a gente agora vai tampar a panela Ajeitar aqui a pressão E colocar aqui em aproximadamente 10 minutos na panela elétrica Aqui a numeração é 12 e a gente deixa um pouquinho antes E vamos aguardar esses 10 minutinhos E vamos abrir Terminou o tempo Desliguei a panela Vamos ver agora Vamos ver aqui Limpinho Limpinho Limpinho, gente Vou deixar ele esfriar um pouco Pra eu poder tirar Tá quente Ó, como tá quente Viu como embaçou a lente? Então eu vou esperar esfriar E tiro ele e termino pra gente ver Então pessoal Aqui eu já passei a faquinha Ao redor Ele tá já de morno pra frio Tá? Tá? E tá bem soltinho Ó Aí Até que ficou bonitinho, tá vendo? E agora você pode colocar por cima aqui o que você quiser Granulado comum, granulado colorido, coco ralado, mais chocolate polvilhado aqui em cima E você escolhe a cobertura final que você quer colocar aqui pra fechar aqui e ficar show de bola Então eu vou polvilhar nesse calo aqui Corutou demais, né? Como vocês podem ver, aconteceu que eu já estava prevendo Como ele tá bem úmido por fora, quando eu joguei o nescau ele praticamente aderiu Tá vendo aqui, ó? Isso aqui o nescau já aderiu, tá vendo que tá mais meladinho Então eu parei, eu só coloquei um pouco pra ver e eu vou colocar então coco ralado Então ficou assim, gente, o nosso pudim prestígio, nossa opção de páscoa Então eu vou colocar aqui, ó Eu vou colocar aqui, ó Eu vou colocar aqui, ó Eu vou deixar você, 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 ó E aí Jesus Christ, if you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Less alone I'll be right behind you, Josephine